E, Frumento, falando dos assuntos de São Paulo, porque, ouça essa, hein? O grupo italiano Enel diz ter a intenção de renovar por mais 30 anos os contratos de distribuição de energia elétrica no Brasil. Só falta combinar com os paulistas, né, Frumento? Com os cearenses, com os fluminenses também, né? É, a Enel, uma empresa italiana, essa informação consta justamente no plano de investimento da empresa, que foi anunciado hoje lá na Europa. Esse plano pega aí o período de 2025 a 2027. No Rio de Janeiro, a concessão da concessionária vence em 2026, já que em São Paulo, no Ceará, acaba em 2028. A gente sabe, né, os problemas recorrentes com a rede de abastecimento da Enel. Na apresentação aos investidores, a companhia diz que pretende investir cerca de 43 bilhões de euros até 2027, sendo que quase metade vai para o segmento de redes elétricas. Mais de 70% destes recursos serão aplicados na Itália e na Espanha e 22% na América Latina. Segundo o CEO global da Enel, o Flávio Cataneu, esse aporte visa reforçar as redes frente às mudanças climáticas. E tem um bastidor porque ontem o presidente Lula teve um encontro bilateral com a primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, e ela comprometeu que o governo italiano vai fazer uma rodada com empresários italianos que venham ao Brasil para conhecer oportunidades de investimento no país. E teria citado na conversa com o presidente Lula a Enel. A empresa, como a gente disse, é italiana, é uma gigante do setor da energia, é importante para a Itália. E esses negócios também estão envolvendo agora a primeira-ministra, de acordo com informações que foram divulgadas pelo Jornal Folha de São Paulo. Bom, se isso vier a acontecer, a gente tem que entender as regras para o consumidor. E todos nós, consumidores, temos que lembrar de tudo que foi dito durante a campanha eleitoral. Porque no momento em que interessava criticar a Enel, porque estava todo mundo sem luz, estava todo mundo ficando quase uma semana inteira perdendo tudo na geladeira, negócios que foram fechados e não conseguiam voltar a funcionar. Então, naquele momento, interessava criticar a Enel, bater na Enel, porque isso gerava voto. Porque quem é que vai defender a Enel naquele caos, às vésperas de uma eleição? A eleição acabou. Então, agora é que é a hora de ficar atento para ver como é que vai ser o diálogo, como é que vai ser a base de negociação, caso, eventualmente, haja, de fato, essa renovação. A gente lembra que essa renovação passa pelo governo federal, que é quem tem esse poder de administrar essas concessões do setor elétrico. Agora, 3h50 pelo horário de Brasília.